É importante a gente levar em conta o seguinte, primeiro, o governo está determinado a manter o Bolsa Família, a presidenta Dilma já se manifestou contra qualquer tipo de corte no Bolsa Família, o governo tem mantido essa posição e muitos dos deputados têm nos apoiado, eu não acredito que vai haver nenhum corte no Bolsa Família. Tem um deputado, que é o relator do orçamento, que está propondo cortar 10 bilhões no orçamento do Bolsa Família, que é um orçamento de 28 bilhões, então cortaria 35% dos recursos, só que o impacto na população é muito maior do que 35%. Pelas nossas contas, nós teríamos 23 milhões de pessoas que sairiam do programa. Desses 23 milhões de pessoas, 11 milhões são crianças e adolescentes, portanto, o prejuízo é muito maior do que o prejuízo econômico. Se a gente considerar que essas crianças estão na escola, têm que ter frequência escolar, estão sendo acompanhadas por médico e que isso tudo a gente pode perder, crianças voltando para o trabalho infantil, crianças deixando de se alimentar bem, porque o Bolsa Família é um recurso que é um complemento, então o impacto é muito grande. E fazendo aquele mesmo raciocínio, deixa de ter 10 bilhões, deixa de ter, na verdade, 18 bilhões girando na economia e garantindo uma dinâmica no nosso PIB.